Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo, se inscrever, vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Por Tua chaga, Senhor, fomos curados por Tua cruz fomos libertados neste encontro ao Cordeiro imolado, perdão derramado Tua presença me acalma por as feridas da alma por Teu imenso amor Hoje somos curados Amado povo de Deus Estão reservadas para mim e para você Então vamos rezar Ah, você tem intenções? E do lado direito Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Creio Amém 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 É quarta-feira Agora o Padre E nós vamos para a primeira dezena Amém 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 sem esperança desesperançados para que como fruto desta oração o Senhor nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas possam colher ânimo esperança e fé rezemos eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas O Pai está na capela do santo e Senhor Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Queridos filhos e filhas Vamos agora para a segunda dezena Do Terço das Santas Chagas E somos chamados a contemplar Jesus ressuscitado Que acompanha os discípulos de Emaús Enquanto iam conversando Discorrendo entre si O mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram Aproximaram-se da aldeia Para onde iam E ele fez como se quisesse passar adiante Mas eles forçaram-no a parar Fica conosco Já é tarde O dia já declina Então entrou com eles Aconteceu Que estando Sentado conjuntamente à mesa Ele tomou o pão Abençoou-o, partiu e serviu-lhe Então Se lhes abriram os olhos E reconheceram Mas ele desapareceu Coloquemos como intenção Todas as famílias As famílias que estão com problemas de relacionamento Que se desencontraram Que se perderam Que possam em Jesus Nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas Perdoar Se reencontrar E continuar juntos Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pelos méritos de vossas santas chagas Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Na terceira dezena do terço da santas chagas Vamos contemplar Jesus que aparece aos discípulos Desejando a paz Enquanto ainda falavam dessas coisas Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes A paz esteja convosco Perturbados e espantados Pensaram estar vendo um espírito Mas eles lhes disse Por que estáis perturbados? E por que estáis com dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés Sou eu mesmo A palpar e vede Em espírito Não tem carne nem ossos Mas vedes Que tenho E dizendo isso Mostrou-lhes as mãos e os pés Coloquemos como intenção Nesta dezena Todas as pessoas Que estão passando por tribulação Você está? Qual é esta tribulação? E vamos colocar Pedindo a Deus Forças Para não desistir Você vai vencer Nós vamos vencer Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Padre Reginaldo João Jorge Está ajoelhado Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa e Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa e Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossa Santa e Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas. O Paz está ajoelhado no genoflexório. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na quarta dezena do Terço das Santas Chagas, vamos contemplar nesta quarta-feira, Jesus cura a incredulidade. Até ela foca no ícone de Jesus das Santas Chagas. Oito dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar. E Tomé estava com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Introduza aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé, Meu Senhor e meu Deus. Como intenção, eu proponho que rezemos por todos aqueles que um dia tiveram fé e perderam, ou aqueles que ainda não encontraram. Na tua família, tem pessoas que eram muito devotadas a Deus e as coisas de Deus e hoje estão distantes. É por esta pessoa que eu convido que você reze agora. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia na tela, o ícone de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Agora a câmera passa pelo ícone de Jesus das santas chagas. Em seguida, foca no Padre regional do manzote pelos méritos de vossas santas chagas. Na quinta dezena deste terço das santas chagas, vamos contemplar Jesus em via. Mateus 28 Jesus aproximando-se, lhes disse, Na tela o ícone de Jesus de santas chagas. O ícone tem formato de escudo talhado em madeira, que tem Jesus ressuscitado em frente à cruz e à pedra arrolada do sepulcro. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Coloquemos como intenção, Terço de Jesus das santas chagas com o Padre regional do manzote, O santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Rezemos pela igreja que sofre. Rezemos pela igreja perseguida. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas aulas. Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, é quarta-feira. Padre Reginaldo Manzotti, é quarta de Jesus das santas chagas, é quarta de Nossa Senhora. Ele está em pé, em frente dele, o Amã. Porque o próprio Jesus na cruz, no ladeu por mãe. Do lado esquerdo, o ícone de Jesus das santas chagas. Vamos juntos. Do lado direito, a capela do Santíssimo. Eu quero anunciar esta forte mensagem do Cristo que passou pela cruz. Maria que esteve de pé, ao pé da cruz. Mas o Cristo que venceu e ressuscitou. Vamos juntos. E eu estou precisando da sua ajuda. Que você se torne um associado. Se você já é associado, muito obrigado. Obrigado por todos os meses você fazer a sua contribuição. Se você ainda não é, torne-se agora. 41-321-6060. Fale com os nossos atendentes. Ou vai no aplicativo do celular e você pode se tornar. Vamos juntos levar esta boa nova de Jesus Cristo. E o grande amor à Virgem Maria. Porque evangelizar é preciso. Desde o de Jesus nas sessões e chagas. Para a glória a Deus eu. Quero tocar as chagas E firmar a minha fé em Cristo Jesus Filhos e filhas, a novena é perpétua, é contínua Mas hoje nós vamos para o nono dia E eu convido você a mandar as suas intenções 41-3221-6060 Rezemos Por suas santas chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa e santas chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções Minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades Em vossa santas chagas Em vossa santas chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor a mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Senhor Ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto Curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em vossas santas chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver Os frutos da nossa redenção Filhos e filhas de novena em novena Graças e bênçãos são derramadas Você acredita nisso? Inclusive quer estimular? Mande o seu testemunho O que eu quero soltar aqui Para todo o Brasil O seu testemunho A sua graça recebida Mas agora Acompanhe este Há uns três anos atrás Eu tive que fazer duas cirurgias Uma em cada rinho E eu rezei muito para Jesus da Santa Chagas Acompanhei o Padre Reginaldo Assistia a missa todo dia Ao meio-dia E durante esse processo Eu prometi a mim mesma Que se eu Desse tudo certo na cirurgia Que eu queria ser mensageira da Capelinha E aí passou a cirurgia Deu tudo certo E eu falei Bom, agora eu vou ser mensageira A Capelinha chegou A gente reza toda semana Na casa de um Da família Minha família É uma família grande Nós somos dez casais Que recebem a Capelinha Nós temos também Duas crianças Uma de três anos A outra de oito Inclusive a de oito Um dos mistérios Em todos os encontros É ela que reza Essa criança E com isso A gente tem recebido Muitas graças A obra Evangelizar Ela atinge O Brasil inteiro E pelas redes sociais Os aplicativos O mundo inteiro A devoção Cresce Por isso Saiba mais da obra Agora através dessa matéria Através da Capelinha De Jesus das Santas Chagas Chegamos aos lares De inúmeras pessoas Pelo Brasil E pelo mundo São milhares de pessoas Que recebem graças Pela intercessão De Jesus das Santas Chagas Como a nossa líder mensageira Rita de Cássia Eu tenho alcançado Muitas graças Desde que me tornei Mensageira da Capelinha E uma delas Foi quando O meu médico Ele disse que eu tinha lupus Então eu fiquei muito Preocupada com isso E entreguei totalmente Pedi a Jesus Que derramasse Uma gota do sangue dele Sobre mim Sobre essa infernidade E que me curasse Então depois de No tempo Procurei outro Reumatologista Pediu novos exames E falou Que eu ficasse tranquila Que eu não tinha essa doença Então eu creio Que Jesus das Santas Chagas Me curou Seja você também Um líder mensageiro Das Santas Chagas Acesse Evangelizar é preciso .com.br E saiba como Povo de Deus A obra evangelizar É uma obra da igreja E por isso Que eu venho pedir Ajude-nos A mantê-la Acredite Meus irmãos Nem todos nós Podemos Ir Evangelizar E ser missionários Porque os afazeres Da vida São muitos Mas quando você Colabora Com uma obra missionária Você se torna Um missionário evangelizador Vem fazer parte Dessa família 0 operadora 41 3221 6060 No aplicativo Ou pelo Whatsapp Vamos juntos Porque juntos Juntos Evangelizamos mais E vamos A benção Da casa Que a vossa divina benção Os acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os seus pensamentos E que seu poder Haja por eles Em toda parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas Echagas Nos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime De vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar Sobre vós Que ele Se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém